Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje gente, vou gravar pra vocês aqui a gente indo pro mercado e mostrar as compras do mês, né? Que faz tempo que eu não gravo esse vídeo e vocês estão me pedindo bastante gente. Aí eu vou mostrar um pouquinho, se der eu gravo lá no mercado, se não tiver tão cheio, né? E quando eu chegar eu mostro tudinho pra vocês, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, né Davi? Se inscrevam aqui no canal gente, ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos sigam lá no Instagram, tá bom gente? Né filho? Ignora esse negócio aqui na minha boca gente. Que eu acordei já, tá recependo pra dar aqui, então releve aí. Dá um beijo pras suas titias, pros seus titios. Fala bom dia! E é isso gente, se der eu gravo um pouquinho lá pra vocês no mercado, né? Mas, é, vou mostrar mais quando eu chegar as coisas, né? E é isso, vamos lá. Bom gente, vou começar aqui mostrando pra vocês, olha o tanto de coisa gente. E nem deu ainda, ainda tem essa bacinha aqui, ó, que eu comprei. Pra quando a gente sair levar as coisinhas de Davi, né? Alguma comidinha dele. E essas três cebolas gente, porque a gente tinha todas as outras coisas, menos cebola. E também é que tá faltando gente, bolacha maisena, que eu comprei um pacote de bolacha maisena, aquele que vem três, sabe? E também o Danoninho, que eu comprei uma cartela de Danoninho. Mas o restante tá tudo aqui. Vou começar mostrando pra vocês já, né minha gente? Vou mostrar logo esses aqui, pra eu já colocar na geladeira. Ó, um pacote desse aqui, de pão de queijo. Um quilo de pão de queijo. Nunca experimentei essa marca aqui, vamos ver se é boa, né? Esse pacotão de batata frita, gente. São dois quilos, gente, de batata, que é a que a gente ama batata, gente. E aqui tem, ó, queijo mussarela fatiado. Mortadela, que o esposo ama mortadela, eu também gosto, né? E apresuntado fatiado, gente. É isso. E esse hambúrguer aqui, hambúrguer, brasa sabor picanha. A gente nunca experimentou desse. Vamos ver se é bom, né? Espero que seja. E é isso, gente. Agora eu vou colocar essas coisas aqui na geladeira, pra mostrar o restante pra vocês. Prontinho, vamos lá, né? Aqui o leite de Davi, gente. Que eu comprei esse, pra ver se ele gosta. Porque o Nan, ele tomou um bom tempo o Nan, né? E depois enjoou, não queria mais tomar. Compramos o Nestogeno. E ele também não gostou. E espero que ele goste, né, gente? Então eu vou gravar pra vocês falando se ele gostou ou não. E é isso. Esse chá aqui, cidreira. Pra eu e pro meu esposo. Esse de camomila aqui pra Davi. Esses dois sucos aqui, gente, pra gente dar pro Davi. Aí aqui tem esse azeite. Pra fazer as comidinhas dele, né? E aqui umas coisinhas que a gente comprou pro meu ex-versário, né, gente? Tem pratinho, garfinho, um pacote de bexiga marrom, um copinho desse aqui e três sabores de refrigerante. E aqui na frente é isso. Aqui tem café solúvel, gente, que eu vou fazer a receita do café cremoso, só que diferente. Dessa vez eu vou colocar cacau, ó. Até compramos aqui pra eu fazer a receita, pra ficar tipo um cappuccino mesmo, pra tomar com leite, né? Aí vamos ver se fica bom. E com certeza eu vou gravar pro canal, né, gente? Um pacote de café, um de açúcar, porque aqui em casa ainda tem açúcar. Um pacote de feijão, gente, porque aqui em casa ainda tem um. Dois de arroz, parbolizado, esse aqui namorado. Um pacote de milho de pipoca. Um pacote dessa biscoita aqui, coquinho, que a gente ama assado na manteiga, gente. Delícia. A gente comprou cinco desse aqui, ó, xodomilho, flocão. Que é cuscui, né, gente? Que a gente ama cuscui. Dois leites condensados, três cremes de leite, um milho, dois leites, um vinagre de álcool. Aqui tem filtro de papel, maionese. Aí aqui tem ketchup, barbecue. E esse aqui também é barbecue, gente, só porque a gente viu esse aí e comprou, né? Aí a gente viu aquele do grande, aí pegou também. Era pra gente tirar esse aqui antes de passar, mas aí a gente deixou. Esquecemos. Uma mostarda e uma pimentinha dessa, gente, que eu amo pimenta. Aqui tem batata palha e um pacote de macarrão, que tá aqui embaixo, um pacote de macarrão. Uma manteiga, dessa aqui. Vários sabores de suco, gente. Tem vários aqui. Uma bolacha, dessa aqui. Aí aqui tem um pão, pão de forma, né? Puma, seis miojos, gente, três de carne e três de galinha caipira. É, bisnaguinha, que eu vou usar no mesmo ensaio de Davi. Aqui é dois absorventes, um amaciante, que eu só uso desse aqui, que eu amo esse, gente, esse rosinha aqui. Um álcool, né, que eu uso muito pra limpeza. Brombril, aqui tem papel alumínio. É, comprei duas pastas dessa, só que uma a gente já pegou pra usar, né? Esse paninho aqui, gente, que eu sempre compro quando eu faço compra, que eu adoro. E é saquinho pra colocar a carne no congelador, né? Esse aqui, que é de limpar, é móvel, né? Um, dá até gente, porque aqui em casa já tinha um. Esse sabão de lavar roupa aqui, gente, é o que eu nunca comprei dessa marca Ares. Aí eu comprei pra testar. Esse grandão aqui, vem cinco litros. Papel toalha. Aqui tem sabão em pó, que eu só uso pra limpeza. E papel higiênico. E é isso, gente. Tô falando meio rapidinho, porque eu tô sozinha em casa, né? Aí Davi tá bem, querendo chorar já ali. E foi isso, gente. Como eu digo sempre no vídeo, né? Fruta a gente compra na feira. Fruta, legumes, tudo a gente compra na feira. Mas ainda tem aqui em casa. E carne a gente compra no açougue, né, gente? Eu já falei pra vocês. E é isso, gente. Eu acho que foi a maior compra que a gente fez, viu? Bastante coisa. A gente ficou sem fazer compra, né, gente? Vocês até perguntaram no Insta e no YouTube lá. Se eu não ia gravar mais compras do mês. É que a gente não tava fazendo compra. A gente tava comprando o que faltava. Mas esse mês a gente fez compra. Graças a Deus, né? Eu vou mostrar pra vocês o valor, né? Na notinha. Já vou pegar pra mostrar pra vocês. Aqui, gente. Então, a gente faz compra nesse giga atacado. Ele é um supermercado que vende em atacado também, gente. Tipo, aí tem coisa que a gente compra em mais quantidade. Porque aí o preço fica menor. Entendeu? Aí, ó. Tamanhão. E o valor total, gente, foi 394 reais e 55 centavos. E é isso, gente. Graças a Deus a gente comprou tudo que a gente queria. Eu agradeço muito a Deus, né? Por sempre ter a mesa cheia. E peço sempre a Deus pra abençoar todos os meus seguidores. Abençoar sempre todos vocês que me acompanham. Que nunca falte nada na mesa de vocês. Agora eu vou guardar tudo, né, gente? Pra poder finalizar o vídeo pra vocês. Depois que eu guardar tudo. Eu venho com o Davizinho finalizar o vídeo, tá bom? E esse foi o vídeo, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações, gente. Pra nunca perder, né, quando tiver vídeo novo. E nos sigam também lá no Instagram. Eu até queria finalizar esse vídeo aqui com o Davizinho, né? Mas eu dei um banho nele e ele dormiu, gente. Aqui tá um calor triste. Acabei de dar banho nele e ele dormiu. Então por isso que eu não tô finalizando com ele aqui, tá bom? É isso, gente. O vídeo vai ficar bem curtinho aí, né? Porque eu não gravo muito no supermercado. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, gente. Você que não é inscrito, que eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos e não é inscrito. Então por favor, se inscrevam no canal, gente. Que é muito importante. Deixar o like no vídeo também é importante pra divulgação do canal e do vídeo. Então é isso. Já já, se Deus quiser, a gente bate essa meta. E assim que a gente bater 22 mil inscritos, gente, a live será lá no Instagram, tá bom? Aí assim que bater os 22 mil inscritos, eu venho dizer pra vocês, aqui no YouTube também, na comunidade e lá no Instagram, quando vai sair o horário, tá bom? É isso. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.